Olá meus amores, nossa aulinha de hoje é de sociedade e vamos falar sobre a escola. Já conversamos anteriormente que a nossa escola é aquele ambiente aconchegante, gostosinho, que todo mundo quer, que a gente está morrendo de saudade, porque lá aprendemos a ler, a escrever, a compartilhar, fazemos novos amigos e muitas outras coisas, não é mesmo? Então, hoje a tia vai falar sobre as pessoas que trabalham na nossa escola, que são Tio Gladson, que é o diretor, Tia Ironei e Tia Beatriz, coordenadoras, as professoras, Tia Lene, Tia Kátia, Tia Lise, Tia Gabi, Tia Isaiane, Tia Roseana e muitas outras, tem também a servente, aquela que limpa a escola para que a gente entre em um ambiente cheirosinho e aconchegante, tem Tio Jairo, aquele que ajuda a gente, a vocês na entrada, recebe com todo carinho, com toda dedicação e muitos outros funcionários, não é mesmo? Nossa escola também é dividida em salas de aula, banheiro, cozinha. Agora que a gente já falou da escola, já sabemos quem trabalha e o que faz cada um, a tia vai cantar para vocês uma musiquinha, certo? A minha escola tem que ter uma porta para entrar, a minha escola também tem cadeirinhas para sentar, A minha escola tem que ter professores para ensinar, a minha escola também tem um direito para cuidar, Ha, 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 ro, 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 um direito para cuidar, ha, 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 ro, 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 direto para cuidar. Agora meus amores, vamos dar aquele tchan na nossa tarefinha, com muito capricho e a tia deseja tudo de bom. Um grande beijo!